O Sistema de Conciliação é um dos projetos prioritários da Procuradoria-Geral do Estado, definido no Acordo de Resultados 2015. Hoje, o governador José Ivo Sartori sancionou o projeto de lei que cria o sistema, que funcionará como um meio alternativo para a solução de controvérsias administrativas ou judiciais que envolvam a administração pública, direta ou indireta. Essa lei é importante porque ela aproxima a administração pública do cidadão, evitando que as demandas aportem, cheguem ao poder judiciário. Isso vai reduzir o número de processos judiciais que o Estado do Rio Grande do Sul tem nos mais diversos tribunais e foros do país. A proposta segue uma recomendação do novo Código de Processo Civil para que os estados adotem um sistema de solução de conflitos por meio da conciliação e mediação. A proposta segue uma recomendação do Código de Processo Civil para que os estados adotem um sistema de solução de conflitos por meio da conciliação. A proposta segue uma recomendação do Código de Processo Civil para que os estados adotem um sistema de conflitos por meio da conciliação. A proposta segue uma recomendação do Código de Processo Civil para que os estados adotem um sistema de conflitos por meio da conciliação. Código de Processo Civil